Em 2006, 2007 eu terminei o primeiro disco, e no final das contas deu um monte de coisa. Rolou até o lance da HBO lá no Alice, lá no seriado. Daí pintou gente de Argentina, México, enfim. Aí nesse meio tempo a vida bombou também, filho, casa, fiz várias coisas. Isso é doido cara, a hora de você encarar que beleza, vamos aí, vamos começar o segundo. E aí comecei a fazer o segundo disco. A escolha é meu sítio. O Cassim tocou, o Curumim tocou, a gente foi ficando pronto. E é isso, 2011 bicho, vestindo o vestido de noiva. Quatro anos passa assim né bicho, foi. Aceito apagá-la e fio pro lado do mim.